Porque só quem está ao seu lado sabe, sabe que foi difícil, você sabe no início, você sabe como foi que aconteceu, você sabe quais foram as razões que te colocaram nesse caso, não é? Então, as pessoas que estão ao seu lado te admiram, porque sabem que o senhor teve a capacidade de trocar o luto pela motivação para trabalhar, o luto estava batendo a porta, mas o senhor disse, não, eu vou trabalhar. Existiam muitas dívidas, o senhor disse, como tinham dívidas, meu Deus, mas o senhor correu atrás, motivado todas as manhãs, olhando para frente, querendo trazer um novo amanhã para esse povo, pagou as dívidas, trabalhou muito, correu atrás, está inaugurando inúmeras obras, isso não para por aqui, não é? Não para por aqui, tem muita coisa por fazer ainda, vai acontecer. Tá, então, gente, atenção, essa informação o senhor não sabe, mas saiu, olha só, gente, saiu uma pesquisa popular, e o senhor tem, escute isso, 72% de aprovação no seu governo, vou falar de novo, é 72%, faz barulho aí para o prefeito Sérgio Luzirinho! 72% de secretários, 72% de vereadores, eu sei que o senhor tem no coração consciência, de que embora faça a sua parte, o senhor não faz isso sozinho, o senhor faz isso com a ajuda do povo, foi citado aqui, que tem gente que se saiu do Paralimpídeo, liga, e isso é ajuda, isso não é imposto, de forma alguma, isso é ajuda, isso é o povo te ajudando na administração dessa cidade. Então, a gente não tem muito tempo, mas eu gostaria que o senhor cumprimentasse, aqui não dá para cumprimentar todo mundo, mas eu sei que o senhor quer agradecer algumas pessoas, então, o Fundo Musical vai subir, e o senhor tem a oportunidade de agradecer aqueles que te deram. até hoje, 72% de aprovação no seu governo, por favor. Vamos lá, Fábio Silva.